Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula de biologia e o assunto da nossa aula hoje é os protozoários parasitas. Nós vamos conversar sobre as doenças causadas pelos protozoários. Lembrando que os protozoários são seres unicelulares eucariontes. Então vamos conversar um pouquinho mostrando para vocês a estrutura de um protozoário. Então observem por favor o eucarionte unicelular. Então como exemplo nós temos o tripanosoma cruzi. Observem a presença do núcleo, então é uma célula eucarionte. Nós temos também a membrana ondulante do protozoário e o flagelo, a estrutura locomotora desse ser vivo. Como acabamos de ver, nós temos protozoário como o tripanosoma cruzi, que apresenta um flagelo, uma estrutura de locomoção. Temos também protozoários como as amebas, cuja estrutura de locomoção são os pseudópodês. Temos os protozoários que apresentam cílios como estrutura de locomoção e temos os protozoários que são chamados de esporozoítas, que não apresentam uma estrutura propriamente dito de locomoção. Se locomovem através da corrente sanguínea de um indivíduo ou da corrente de líquidos de um indivíduo. Mas como é que esses animais tão simples podem ser tão importantes em termos de causarem várias doenças ao homem? São essas doenças que nós vamos conversar um pouquinho. Então, iniciando o estudo das doenças, vamos mostrar para vocês algumas das doenças causadas pelos protozoários. Então, observem, por favor. Leishmania é um protozoário, um parasita, que causa a leishmaniose, conhecida também como úlcera de bauru. Tripanosoma cruzi causa doença de chagas, importante. Plasmodium sp, porque nós temos várias espécies aqui no Brasil de plasmodium. Plasmodium vivax, o malari, causa uma patogenia malária. Temos o tripanosoma cruzi, causando a doença de chagas. E o tripanosoma gambiensis, causando a doença do sono, também conhecida como torpor ou encefalite, onde o paciente entra em coma profunda no quadro dessa doença. E agora, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a doença de chagas. A doença de chagas é uma doença causada, como eu já falei, pelo tripanosoma cruzi. Essa doença é transmitida por um inseto, um vetor, conhecido como barbeiro. O nome científico dele é triatoma infestans. O barbeiro, ele é um hemípetro, um hemípetro, tem meia asa, voa muito mal. E como é que ocorre esse ciclo, a transmissão e a evolução da doença? Então, observem agora o ciclo da doença de chagas. Então, nós temos aí o barbeiro ou chupança. Quando o barbeiro suga o sangue dos animais silvestres, como o gambá, o morcego, o tatu, ou mesmo quando ele suga o sangue de uma pessoa infectada com a doença de chagas, com a presença, então, do tripanosoma cruzi na corrente sanguínea, o barbeiro, então, apresenta agora as formas do tripanosoma no seu interior. Com isso, essas formas do tripanosoma são levadas para o intestino do barbeiro, onde começam a se reproduzir e vão produzindo outros tripanosoma cruzi. Essas formas do tripanosoma cruzi vão para o intestino do barbeiro e permanecem no seu intestino. O barbeiro, ele é encontrado principalmente nessas casas de pau a pique, em as frestas dessas casas, os seus ninhos. Então, ele faz a sua oviposição. Nós vamos encontrar ninhos de barbeiro. À noite, quando eles saem para procurar a comida, sugam o sangue das pessoas que estão descobertas, geralmente o rosto, por isso o nome barbeiro. E com isso, ao sugar o sangue dessas pessoas, eles defecam. A pessoa está dormindo, sente as fezes do barbeiro, começa a ficar irritada a pele, começa a coçar. Então, nós vamos ter a entrada do tripanosoma cruzi no local da picada do barbeiro. O tripanosoma cruzi entra, cai na circulação sanguínea e vai para o miocárdio, onde nós vamos ter o ninho do tripanosoma cruzi e começa a se reproduzir. Sai do miocárdio, do músculo cardíaco, cai nos capilares sanguíneos e é levado, então, para os outros órgãos. Quando o barbeiro ou outro barbeiro sugar novamente o sangue desse indivíduo infectado, ele volta a ter o tripanosoma cruzi no seu interior, completando, então, o ciclo biológico deste protozoário. Então, como nós vimos, a doença de Chagas, ela é transmitida pelo inseto barbeiro e ela é causada pelo protozoário conhecido como tripanosoma cruzi. Agora, como é que nós vamos evitar a doença de Chagas? Qual é a profilaxia da doença de Chagas? Então, nós evitamos a doença de Chagas controlando o vetor, o transmissor da doença. Então, nós temos que fazer um controle desse inseto. Também construindo casas de alvenaria, evitando que esses insetos façam das casas de pau a pique os seus ninhos de reprodução. Outro controle tem que ser feito com a transfusão de sangue. Pessoas que estão contaminadas com tripanosoma cruzi, não podem doar o seu sangue. Tem que ser feito um exame nesse sangue, evitando a transfusão de sangue contaminado. E vamos conhecer um pouquinho mais do barbeiro. Alguns detalhes importantes aí para vocês estudarem um pouquinho mais. Observem, então, a estrutura do barbeiro. Então, olha só, o barbeiro, como eu já falei, ele é um hemíptero, ele tem uma meia asa, voa muito mal. Esse inseto suga o sangue, se alimenta do sangue de animais silvestres, dos animais domésticos e o nosso sangue também. Lembrando que ele elimina, ele defeca, então ele elimina as formas do tripanosoma através das suas fezes. O paciente com a doença de Chagas apresenta na fase crônica alguns sintomas como a cardiomegalia, o aumento do coração. Nós vamos encontrar também o aumento do fígado, alterações na circulação sanguínea, edemas, inchaços. E esse paciente, ele vai tendo uma redução das suas atividades lentamente. Então, hoje em dia, existem muitos tratamentos onde você vai controlando a doença. Mas o Chagas, ele vai diminuindo as suas atividades físicas em decorrência de um aumento do número de tripanosoma cruzi no seu sistema circulatório, no seu sistema nervoso também. Agora, uma outra doença muito importante, uma doença também muito grave, é a malária. E nós vamos conversar um pouquinho sobre os sintomas dessa doença, o seu ciclo biológico. Então, lembrando que a malária, ela é causada também por um protozoário, e conhecido como plasmódio. Então, o gênero do protozoário que causa a malária é o plasmódio. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o ciclo da malária. Então, a malária, ela é transmitida por um mosquito. Como vocês estão observando, nós temos aí agora o sangue de uma pessoa com as formas do protozoário, do plasmódio na corrente sanguínea. Então, o mosquito, o anófiles, também conhecido como mosquito prego, ele suga o sangue de uma pessoa infectada. O sangue, com as formas agora do protozoário, cai no aparelho digestório do mosquito e vão agora formar os gametas masculino e feminino. Então, nós vamos ter agora a formação dos gametas masculino e feminino do protozoário. Reprodução, então, sexuada acontecendo no mosquito. Com a fecundação, a formação do zigoto. O zigoto agora vai se instalar no intestino do mosquito e começa a se reproduzir, formando agora as formas conhecidas como esporozoítos, como vocês estão observando. Os esporozoítos arrebentam as células do intestino, caem na circulação e vão para a saliva do mosquito. Então, pessoal, no mosquito, nós temos o ciclo da reprodução sexuada do plasmódio. Não esqueçam, porque isso é importante. Então, nós falamos que o mosquito é considerado como um hospedeiro definitivo da malária, porque ocorre a reprodução sexuada. Agora, vamos continuar no nosso esqueminha? Quando o mosquito pica uma pessoa que não tem a doença, para sugar o sangue, ele inocula uma substância anticoagulante presente na saliva do mosquito. Essa substância presente na saliva, que é inoculada no paciente, ela está levando as formas esporozoítos, ou esporozoítas, para o interior do sangue da pessoa que não estava infectada, da pessoa que foi picada pelo anófeles. Essas formas, agora, vão direto para os hepatócitos. Através do sangue, são levadas para as células do fígado, para os hepatócitos. E lá, se reproduzem de forma assexuada, formando aí os merozoítas, as formas merozoítas. Essas formas merozoítas saem agora dos hepatócitos, vão para as hemácias, que são as células sanguíneas, e também se reproduzem assexuadamente, formando novas merozoítas, que vão arrebentando as hemácias, invadindo novas hemácias. No interior das hemácias, nós vamos ter agora a formação de formas que serão posteriormente os gametas feminino e masculino. Então, pessoal, no homem, nós vamos ter a reprodução assexuada. Então, nós temos merozoítas invadindo as hemácias, arrebentando as hemácias, se reproduzindo de forma assexuada. Saem das hemácias, acabam de arrebentar a hemácia, invadem uma nova hemácia. Por coincidência, na hora que eles arrebentam as hemácias, você observa que ocorre o acesso malárico. O paciente tem uma febre de mais ou menos 40 graus, com uma sudorese intensa, tremores. E com isso, nós vamos caracterizando a malária com o acesso malárico, que se torna repetitivo, de 48 horas em 48 horas em alguns pacientes, de 72 horas em 72 horas, e também de 36 horas em 36 horas, dependendo da espécie de plasmódio que está parasitando o paciente. Agora, vamos então terminar o nosso esqueminha para vocês não esquecerem de detalhes importantes. Observem, por favor. Então, a malária, ela tem como hospedeiro intermediário o homem. Não esqueçam, ocorre a reprodução assexuada. O hospedeiro definitivo é o mosquito. E a transmissão ocorre através da picada do mosquito, do anófeles. Então, pessoal, olha, a malária é uma doença muito importante. O sintoma principal é o acesso malárico. Lembrando que depende do tipo, da espécie de plasmódio que está parasitando o paciente, é que nós vamos ter aqueles intervalos, né, da febre, o acesso malárico. Muito bem. E eu gostaria que vocês aprofundassem um pouquinho mais sobre as doenças, as parasitoses causadas por esses protozoários. A leishmaniose também é uma parasitose importante. E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula de Biologia. Até mais, pessoal.